Luiz, professor, a Ambipar fez diversas aquisições. Você não tem receio deles quererem abraçar muita coisa e não conseguirem manter uma operação eficiente? Então, não tenho. Por que eu não tenho? Acho ótima a pergunta. Alguns fatores. Primeiro, assim, volto a reforçar. A gente trabalha, opera, pensa com base em evidência empírica, certo? Quando eu entro no IPO com base no que eles fizeram até o momento e eles tinham feito aquisições, eu acho que até comento isso no vídeo do IPO, que tinham sido bem sucedidos, mas a gente não tinha visto esse ciclo agressivo de aquisições, certo? Quando eu começo a ver? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, pós-IPO, e eu começo a ver a operação comprando, engolindo, tocando para rodar e funcionando bem. Tocando para rodar e funcionando bem. E eu começo a ver isso com consistência por algum tempo, eu começo a ganhar confiança na gestão. Eles sabem o que eles estão fazendo. Podes andar? Podes andar. Mas até o momento que me foi colocado é o quê? Vamos fazer isso, esse é o plano. Está sendo bem executado? Show de bola. Se está sendo bem executado, eu, ganhou minha confiança, certo? Se você começasse a fazer qualquer abobrinha, não, mas o plano ali estava bem claro e estava indo naquela direção. Eles não compraram qualquer operação. Eram operações vinculadas à response, por exemplo, montando o mapa americano, Canadá, um pouco na Europa. Você vê claramente a lógica daquilo. E aquilo ali começa a trazer ganho para a operação. Mais do que isso, eu não estou comprando a operação que não está rodando e gerando o EBITDA. E eu não estou comprando a operação a qualquer preço, certo? Eu estou comprando a operação de uma forma que, quando ela entra, eu mantenho, de certa forma, o meu EBITDA, a minha alavancagem, porque a alavancagem é medida, em geral. Dívida líquida sobre EBITDA. Quando eu estou comprando, eu estou aumentando a minha dívida líquida e aumentando a EBITDA. De modo que eu mantenho aquele índice na faixa dos dois e pouco, três vezes. Então, eu estou jogando a operação para dentro, crescendo sem estourar a alavancagem. Isso mostra mais uma capacidade de controle da operação. Outro ponto que você acompanha e é fácil de ver, eu estou comprando, eu estou crescendo e as margens operacionais não estão desandando. De modo que, eventualmente, eu tenha alguma baixa, algum descontrole. Por quê? Porque eu estou botando a operação nova, aquilo ali até encaixar, certo? Começa alguém a morar com você. Até você ganhar o ritmo de como é que cada um funciona e começar a funcionar como se fosse daquele jeito sempre, leva-se um tempo. Então, leva um tempo para acoplar duas operações. Uma vez acoplada, aquele nível operacional deveria subir e, se tivesse energia, subia um pouco mais do que era antes. Para ambas, a média deveria ser maior. De modo que é isso que eu vejo acontecendo. O empírico me mostrando isso, eu não fico preocupado. Por quê? O controle da alavancagem existe, o ganho operacional existe, em alguns casos com sinergia. A diversificação da operação existe, o ganho do nível do tamanho da operação existe. A gente vai ver cada vez mais eles conseguirem cobrir clientes ainda maiores. Por quê? Porque eu tenho operações no planeta como um todo. Operações, empresas como Axiom Nobel, por exemplo. Aqui no Brasil, eles são donos da coral, se não me engano, da tintas coral. Fazem coating, fazem cobertura de impermeável e proteção de químico. Aquilo ali é o tipo de operação que precisa ter. Eu nem sei se eles têm in-house ou não. Não sei se é cliente da Ambipart. Estou falando porque eu conheço a operação. É uma operação que claramente vai ter acidente de derramamento químico, incêndio, por aí. Eventualmente. A operação é global. A operação é holandesa, mas tem tudo quanto é lugar do planeta. Trabalha com Fórmula 1 e por aí vai. Aquela operação vai precisar ter um apoio global daquilo. Se eu consigo ter um apoio global daquilo com uma operação só que me cobre o globo como um todo, um pedaço grande, ao invés de ter 50 operações para 50 países, eu ter duas ou três que cobrem partes separadas, para mim é um ganho do caramba. Certo? Então, assim, a Ambipart com esse crescimento geográfico, essa expansão de capacidade operacional, não só na parte de geografia do response, mas na parte de várias etapas de lidar com resíduo, de lidar com a parte de possível monetização de créditos de carbono, eu consigo atender empresas de porte gigantesco de uma forma mais unificada, o que favorece para todos os envolvidos e me torna ali um competidor que não tem muito páreo. Então, eu vejo como muito interessante o andamento. E aí, volto a reforçar, focaria na parte do olhar a evidência empírica e o que ela me mostra, certo? É aquilo ali. Olha a via, vai falir, a empresa é caixa líquido, o que a evidência empírica me mostra? Não tem como. Olha a OceanPact, a empresa está indo mal, olha o ganho do lucro, se eu tirar a depreciação. E aí você vê que não faz sentido. Olha a moble patinando, mas patinando com ganho na logística, com evolução do digital. É um problema. E aí, desta forma, você consegue... Olha para a coisa e vê o empírico da coisa. O empírico da coisa vai te mostrar o que eu estou falando, certo? O problema é que a gente vive com gente fazendo confabulação com base em zero o tempo todo e passa a impressão de que é um problema. Eu não vejo como problema. E eu acho que o resultado vai mostrar mais uma vez. Se você olhar a análise do primeiro trimestre, é um resultado muito animal.